Alex Max É o Max Eu não disse que eu ia fazer Um pacote pra você mexer Um pacote pra você quebrar Um pacote pra você suigar Eu não disse que eu ia fazer Um pacote pra você mexer Quando eu mexer Você vai se jogar Quando eu mexer Você vai se jogar Quando eu mexer Beijo Alex Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Tome, tome, tome Que suigueses É que tome Que ele tome Que é que tome Tome, que tome Que ele tome Tome, tome, 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 tome Vai, diripa! Para, galé! Para, galé! Para, galé! Galé! Chegou! Lembrei do camponê agora, hein? Empurra, Simão! Empurra, Simão! Empurra, Simão! Empurra, Simão! Aqui é pra quando eu vou cantar o pagodão, né? É agora que eu canto o pagodão, eu boto Pra ficar na pegada Pra ficar na pegada tem que ter o monete, hein? Prepara, prepara, prepara! Oh, pré-são Eu tomando a perda, né? 干lle, pay-são Eu tomando a perda, negão U Automão Orelspot É comendê-se na categoria Eu disse quando você samba, eu fico todo alucinado Quando eu ver você quebrando eu fico todo apaixonado Vou ter que trocar, negona, dá pra mim essa pressão E balaço meu coração Alô meu parceiro Falcão Beijo, Falcão, feliz dia dos pós E cala, negona, dá pra mim essa pressão Pra embalar meu coração Opressão Chama pra ti Impressão Vou mandar pressão, negão Impressão Impressão Vou mandar pressão, negão Impressão 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 Vou chamar na pressão, mamãe Pede, 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 p Diana quer o quê? Eu vou marrer Eu vou marrer Eu vou marrer E eu vou marrer Eu vou marrer E eu vou marrer Chama, 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 chama Oi É do lado, é do lado, é do lado, é do lado É do lado, é do lado que vai É do lado, é do lado que vai na cabeça É do lado, é do lado que vai na cabeça Ô negona, joga o seu corpo por cima do meu Você tá querendo que eu beijar com o seu Agora mexendo pra ficar melhor Negona, joga o seu corpo por cima do meu Você tá querendo que eu beijar com o seu Agora mexendo pra ficar melhor E assim vai que tá bom Pede que eu tô Você vai gostar É assim Os pão Final Pagodão Relíquia Mota a cabeça 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 E agora quebra, requebra Quebra, requebra É desse jeito Quebra, 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 quebra Quebra, quebra, quebra Eu disse sambadinha, sambadinha do papai Sambadinha, sambadinha, sambadinha Chegou! Quando todo mundo vem quebrando Tá na sambadinha do negão Todos os braços vem quebrando Dá pra mim? Pra você dá pra mim? Dá pra mim Vai na sambadinha do papai Sambadinha do mundo Sambadinha 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 Todo mundo vem sambando Sambadinha 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 Vai na sambadinha do papai Sambadinha Aí ó, aí o cara fala assim, não, não Não tem mais o que Tony cantar aí, será? Eu não acredito que você vai acertar mais um, meu Black Black, mas o que eu gosto mesmo é de você Diuô, que? Diuô, que fica do povo Diuô, que fica do povo Chucu gostoso, chucu do povo Porque esse chucu é gostoso, chucu gostoso Dá viola, dá viola, dá viola, dá viola, dá viola, dá viola Sim, 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 sim Para, colega, para, colega Observe, observe, observe Quando a mulher anda O que que a budinha X, 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 X Observe, observe, observe Quando a mulher anda O que que a budinha X, 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 X Anda pra eu ver a budinha dizer Anda pra eu ver, anda pra eu ver Anda pra eu ver, anda pra eu ver Que sabe a imagem Solta o paredo Paredo Chegou Chegou Canal Pagodão É agora Chama-me Carandiro Carandiro Sim, mas eu não sei o que vai dar A guarda te vai mostrar O que você me vai dizer O que é que eu vou fazer Vou fazer chão, chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Você já sabe o que quer Vou ler Com nada, valeu A guarda te vai Caranjiru, caranjiru, caranjiru 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 Fabinho! Que interessante, moleque, vai! Caranjiru, caranjiru Feliz dia dos pais, Fabinho! Tenal, magotão, repiquete Mais uma, essa tem que respeitar também, viu? Sim, foi no vento forte que passou Sou nossa juventude, vou dizer É viola, é viola Oh, tá legal, tá legal Sim, é viola, é viola Tá legal, tá legal Eligião dos pós Se entra na roda, menina Volte logo, por favor, menina Oh, bate logo, por favor Anda dizendo por aí que você disse que não gosta de samba Que não sabe sambar Olha, menina, eu tô tímido, eu tô cimando Mas eu tenho algo Como é que é, Gil? É viola, é viola Tá legal, tá legal Você é viola, é viola Tá legal, tá legal É viola É viola É viola, é viola Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lu Costa Sim, sim Parece até maluquice Loucura Doideira Esse cara Viva se balança Todo pecado Boné Para o lado Tua luta No rosto Achando que vai avalar Mas tem uma língua que ninguém consegue entender Tudo de amor Coréia identities Mas a galera tá no clima e não quer nem saber Prepara uh pro assofordido Espirad boy Go, she, no, she, no it Espirad boy Espirad boy Go, she, no, she, no it Espirad boy Go, she, no, she, no it Espirad boy Go, she, no, she then светad boy Espirad boy Go, she, no, she Espirad boy Essa é com você, tá? Vamos fazer uma viagem agora Pra todos os amantes do pagodão Viagem junto comigo nesse momento Um dos lugares que eu passei Quando eu canto essa música aqui Que eu vou cantar agora, rapaz Vou lá e volto Pode ter certeza disso Quer ver só? Parou! Eita, zoeira danada Mas essa dança deu o que falar Eita, não me importo com isso não Saia de baixo que agora eu vou quebrar Eita, zoeira danada Eita, não me importo com isso não Saia de baixo que agora eu vou quebrar Eu vou quebrar Vem ouvir o som de Salvador O cafuné que já chegou Pra dançar, rimar, eu vou que vou Tá bem rimando Rema, remador, pra essa cantora não virar Rema, remador, pra dançar, tem que rimar Tem que rimar, tem que rimar Tá bem rimando, pra essa cantora não virar Rema, remador, pra essa cantora não virar Pra te conquistar, pra te conquistar Atravesei a pílula cheia Eu estava lá, a deusa do amor pra me ensinar Eu quero te dar, o mundo e o brilho das estrelas Pra te namorar, fazer amor contigo e navegar A voz Rema, remador, pra essa cantora não virar Rema, remador, pra dançar, tem que rimar Tem que rimar, tem que rimar Rema, remador, pra essa cantora não virar Rema, remador, pra dançar, tem que rimar Mara a valer Chego O cavaquinho é um trem que carrega putidão Quem tem jeito que recola, quem não tem batido na mão Essa menina tá sambando, tá no primo, tá demais se ficar tonta Adivinha o que ela vai escrever ou não deu Mas se escreveu, não deu Mas se escreveu, não deu Mas se escreveu, não deu Agora mexe esse corpo todo Mas só quando eu mandar A cura e fruta fique no seu canto Que o bicho pode pegar o louco mal Ai, 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 vejo o louco mal Entrará a história de amor Vou te desculpar se o que falei magoou Faz sambar pra que tudo acabe como começou Você sabe Se escreveu, não deu Se escreveu, não deu Mas se escreveu, não deu Baixinho Periba Ei, cabule Você sabe quem é Nicinha A prima de Mariazinha Você sabe quem é Nicinha A prima de Mariazinha Aquela que me fez entrar na roda pra sentar Aquela que... Vamos jogar, vamos jogar Jogo no jogo, 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 jogo Eu vou jogar Jogo no jogo E jogo no jogo Eu vou jogar Vou pro lado e pro outro Com a arconinha virão no pescoço Vou pro lado e pro outro Prepara essa feijoada mãe Cadê essa feijoada? Eu disse joelhinho cabeça, olha a cabeça Eu disse joelhinho cabeça, joelhinho cabeça Tem gente que só anda de macio, tem gente que só vive um pouquinho Pessoas que esquecem dos paredos, acabam dormindo com o vizinho Gosta de comer arrumadinho, agora tem que ser escondidinho Por isso aqui eu tô fazendo agachadinho, 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 agachadinho Agachadinho, 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 agachadinho Agachadinho, 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 agachadinho Só mais uma, só mais uma Mandei meu cavalo chorar Se você acertar o desafio Vou mandar um samba pra você dançar Esse swing provoca arrepio Pé que o cavalo chor vai começar Se você acertar o desafio Vou mandar um samba pra você dançar Esse swing provoca arrepio Pé que o cavalo chor vai começar Eu vou pedir pra você vibrar Vibrar, vibrar Eu vou pedir pra você mandar Manda meu cavalo chorar Mandei meu cavalo chorar Mandei meu cavalo chorar Mandei meu cavalo chorar Mandei meu cavalo Próximo dia Canal Pagodão Reciclite 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 É bola, 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 vai Do ralá, ralá, ralá É bola, 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 vai Sim! Mas meu cavalo tem mania de chorar Chora bem gostoso, todo mundo balança E essa menina aqui é quebradeira Só gosta que ele chore naquela Longue, 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 longue O Pocky Longue, 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 longue O Pocky 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 Longue, 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 longue O Pocky Longue, 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 longue Vou venha na viagem Vou chamar chamadinha Segura sacanagem Vou chamar amor Me chamar que eu vou Vou chamar chamar que eu vou Vou chamar chamadinha Vou chamar chamar que eu vou Vou chamar chamadinha 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 E curti o arrastão, quem sabe da boa vista Traça dos artistas, chora a viola que eu quero quebrar Na subida da madeira Vem, 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 vem quebrando Na subida da madeira Chora a viola que eu quero quebrar Quebra aí, quebra aí, quebra aí Todo mundo vem sambando Chora a viola Trio elétrico, faz de conta que é o trio elétrico aí, Leozinho E me bate a emoção, tudo no coração Chora a viola que eu quero quebrar Na subida da madeira Vem, 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 vem quebrando Chora a viola que eu quero quebrar Vou chorar a viola que eu quero quebrar Quebra aí, quebra aí, quebra aí, quebra aí Todo mundo vem sambando Na subida da madeira Quebra aqui, quebra aqui, quebra legal Vai, mãozinha na cabeça, mãozinha na cabeça Quem tá em casa com a gente, vem Bota a mão na cabeça 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 Faz o trinzinho Faz o trinzinho Um, dois, um, dois E a galera desce Desce, desce Todo mundo vem Desce, desce E a galera desce Desce, desce Desce, desce Quero ouvir É só as cabeças Só as cabeças Só as cabeças Ou só as cabeças, negão Só as cabeças É só as cabeças Só as cabeças E a galera vai no balancê E a galera vai no balancê Mas todo mundo vem no balancê E a galera vai no balancê Vamos na cabeça, quero ver você descer Vamos na cabeça, quero ver você descer Com a mão na cabeça, quero ver você Com a mão na cabeça, quero ver você descer Diz aí, diz aí É só as cabeças Só as cabeças É só as cabeças Só as cabeças Ou só as cabeças Só as cabeças Tá balançando a cabeça, negão Bota a cabeça, negão Opa, lança a cabeça, negão Se ouça as ameaças Percussão, 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 percussão Canal Pagodão Relíquia Quebra Juninho Quebra Bidia Quebra tudo, Amaral Suriga, Belém Risca Quebra tudo, quebra tudo, Belil Quebra tudo, Belil Sim, quando passa a balança Que banda é essa, negão Para tudo Quando passa a balança Que banda é essa, negão Para tudo Quando passa a balança Que banda é essa, negão Para tudo Que domingo é esse Joga a mão em cima e diz Ô, tá de boa, tá de boa Que o cabelo voa Tá de boa, tá de boa Que o cabelo voa Xéu, Xéu, todo mundo quer pra ir Xéu, 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 Xéu Eu disse que o pivete é doido Pivete é doido, pivete é doido Eu arco o dor, pivete é doido Largo doce verde Largo doce verde Largo doce verde Largo doce verde Eu disse que o pipete é doido Pipete é doido Que o pipete é doido Pipete é doido Pipete é doido É que o pipete é doido Me dança ali um rei É uma forma da lei que eu vou falar O que eu sei, negão É uma forma da lei que eu vou falar O que eu sei, negão É uma forma da lei que eu vou falar O que eu sei, alô, neném Ela é problema E ela é problema E ela é problema Olho de tantera Tá ligado em tudo Tem maldade nas coisas do mundo Essa menina não é brincadeira Toma conhaque Toma cataça, quebra cadeira Ela toma conhaque Ela toma esforço, uma conhaque Quebra cadeira Quebra cadeira Ela é problemática Ela é problemática E ela é problemática Mas ela é problemática Ela é problemática E ela é problemática Ela é problemática E ela é problemática Obrigado.